Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal no vídeo de hoje vou estar mostrando aqui como eu fiz esse fogão ele ainda não tá pronto para colocar fogo porque a gente fez tem que demorar três dias para poder a gente colocar fogo nele mas olha como ficou a voltar mostrando aqui o passo a passo como é fácil fazer ele a gente vai estar utilizando mais aqui só cimento e alguns ferro e é bem interessante tá fazendo aí eu fiz com meu pai aqui esse fogão a lenha ficou muito bom veja aqui que é todo de cimento e aqui tem ferro também para fazer aqui a as bocas do fogão e aí eu vou estar mostrando aqui como é e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.